É importante ter razão? Numa pequena aldeia no interior da Rússia, no início do século XIX, dois audiões brigavam. Um porque vendeu um cavalo, e o outro porque comprou um cavalo vivo que amanheceu morto. Como resolver? Vamos ao Rabino, decidiu. Chegaram ao Rabino, o primeiro disse, eu vendi a ele um cavalo perfeito, e ele teve todas as possibilidades de examiná-lo, olhou os dentes, olhou as patas, olhou a crina, olhou o pelo, e decidiu que estava bom. Negociamos um preço, ele me pagou e levou o cavalo. Está tudo certo para mim? O Rabino ponderou, pensou, falou, sim, está tudo certo. O outro, o segundo aldeão, falou, não, não está certo, porque ele sabia que o cavalo estava doente. Por isso me vendeu o cavalo mais barato do que o preço de mercado, e eu levei muito contente o cavalo para casa, mas no dia seguinte o cavalo amanheceu morto. Ele me enganou. O Rabino pensou, sabe, você tem toda a razão. A esposa do Rabino, que estava na cozinha e ouviu essa conversa toda, indignada, entrou na sala, mas Rabino, isso não pode acontecer. Ele falou do cavalo, você deu razão. O segundo falou do cavalo morto e você deu razão. Os dois não podem ter razão. O Rabino pensou, só não sabe, você tem toda a razão. E aí? Todos nós temos razão. Cada um a sua.